A Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara lança a campanha para esta quaresma, onde lideranças da Articulação pretendem ir a paróquias e dioceses pelo país realizar exposições explicando a relação da amizade social com a economia que valoriza o ser humano. A Articulação planeja dialogar com comunidades e dioceses. Márcia Castanha Molina, coordenadora do Núcleo da Articulação Brasileira de Francisco e Clara de Campinas, informa que a proposta a ser levada pela Articulação às Paróquias durante esta quaresma está centrada em quatro eixos voltados ao tema da amizade social. Onde existe fome, desemprego, miséria, sem terra e sem teto, há amizade social. Então a questão estrutural a gente quer refletir, as mudanças estruturais nessa campanha. Depois os conflitos, onde existe violência, feminicídio, genocídio da população, da juventude negra, tem amizade social. Então nós queremos discutir os conflitos. Nós queremos discutir a melhor política, como a Fratelli Tutti nos traz, a política do bem comum. Como construir nos territórios a política do bem comum, principalmente nesse ano eleitoral, reflexões mais profundas de como deve ser a política do bem comum e a amizade social e a justiça ambiental. Núcleo da Articulação Brasileira percorrerá o país com palestras ao longo da campanha da fraternidade.